Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu sei que vocês podem estar estranhando o título desse vídeo de hoje, que é o mesmo do último vídeo que foi postado agora, sobre o verbo to be, como usar o be, o is e o are. Eu revi esse vídeo, eu analisei ele um pouquinho e eu achei que faltou algumas informações que seriam importantes, principalmente para quem é iniciante, para quem está aprendendo inglês agora, entender de vez a aplicabilidade desse verbo to be, do famoso verbo to be. Então, eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo de uma forma mais fácil, de uma forma mais precisa, para que vocês possam entender de vez como usar, como aplicar a forma do verbo to be. Qual usar? Seria o be? Seria o is? Seria o are? Ou até mesmo o am? Qual usar de forma certa? Então, vem comigo, vamos aprender agora de vez essa bagaça. Vamos lá! Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos vergonhar aqui, então, no verbo to be. Vamos falar sobre ele um pouquinho antes de eu te passar o macete da aula de hoje. O verbo to be, ou o verbo be, em português, ele significa ser ou estar. Isso mesmo, pessoal. O verbo be tem duas traduções, tá? No inglês, isso não importa. Seja ser ou estar, para eles é o verbo be e pronto final, como acontece também no francês, ok? Então, o verbo be significa ser ou estar, ok? No infinitivo, dessa forma mesmo. Só essa tradução, ou seja, só essas duas traduções no caso, tá? Nada mais. Ser ou estar. A gente coloca o to antes justamente para colocá-lo no infinitivo, ok? Verbo to be, ou seja, ser, olha, er, ar. Lembra do que o infinitivo são os verbos com a terminação ar, er, ir, né? Conseguir, falir, padecer, falar, cantar, tá vendo? É, ar, er e ir. É como a gente vê no dicionário. Se você abrir um dicionário em português, você vai ver que todos os verbos ali estão no infinitivo. Você nunca vai ver um verbo ali conjugado. Por exemplo, se eu quiser, ah, eu quero saber a tradução do, o significado, no caso, do verbo consigo. Você não vai achar consigo, você vai achar conseguir, né? Isso eu acho que não precisava nem de falar, né, pessoal? Então, infinitivo é isso, tá? Ar, er, ir, beleza? Então, quando você coloca o to, a preposição to antes, de qualquer verbo, aliás, ele vai ficar no infinitivo, beleza? Então, o verbo to be é ser, olha a terminação er, ou ar, estar, beleza? Se eu colocasse qualquer outro verbo no infinitivo, é a mesma coisa. Por exemplo, to jump, pular, to sing, cantar, to watch, assistir, ou ir aqui agora, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, o inglês é dividido no meio. Ou você tem ali o verbo to be, ou todos os outros milhares, milhões de verbos, que são verbos de ação, ok? O verbo to be, ele tá sozinho, é um verbo peculiar, é um verbo exclusivo, mas ele é tão importante e tão comum quanto os outros também, ok? É só o verbo to be, você divide a linha no meio e você tem os verbos de ação. Então, você pode colocar qualquer outro verbo com a preposição antes que ficaria no infinitivo, beleza? Agora, o que acontece, pessoal, o que é interessante, eu acho que por isso que surge a dúvida, faltou falar um pouquinho disso, é que é o seguinte, todos os outros verbos, tanto no infinitivo quanto na sua conjugação, ele fica da mesma forma. Qual que é o infinitivo, por exemplo, do verbo estudar? To study, tá? Qual que é a conjugação do verbo study? Study também, beleza? Ele só teria duas, uma alteração, duas formas, tá? Que seria o seguinte, seria pra terceira pessoa, por exemplo, I study, you study, he studies, she studies, it studies, aí depois volta de novo, we study, you study, they study. Eu não vou entrar nesse assunto agora sobre essa transformação do verbo ali com IES, no caso aqui de study, ok? Pra terceira pessoa, porque isso daria uma outra aula, tá? Mas alguns outros verbos, eles requerem só a letra S e alguns outros requerem o ES, por exemplo, go, fica goes, com ES, do, fica does. Com o Szinho é a maioria dos outros verbos, por exemplo, walk, walks, então I walk, you walk. Agora sim, ó, terceira pessoa, he walks, she walks, it walks. Depois volta pra walk, de novo, sem o S. We walk, you walk, they walk, ok? Ok? Então, só se atentem quanto a isso, tá? Mas isso acontece, já te passando um spoiler aqui, isso acontece quando você tá no presente simples, no tempo presente simples, na terceira pessoa, né, que esse verbo se transforma, e também no modo afirmativo. Se você estiver no modo negativo ou interrogativo, essa transformação não acontece, ela não ocorre, beleza? Então, pessoal, voltando, os verbos de ação só tem duas formações, walk e walks. Study, studies, go, goes. E por aí vai, tá? Duas formas só. Agora, o verbo to be, pessoal, ele tem três formas de você conjugá-lo, tá? Até então é tranquilo, pessoal, porque no português a gente sabe que muda bastante. Por exemplo, se você conjugar o verbo ser em português, seria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, nem reclame, tá? Porque a gente mudou o verbo aqui pra todas as pessoas. Todas as pessoas tiveram uma conjugação do verbo diferente. Agora, o verbo to be terá só três transformações, beleza? Então, pra primeira pessoa, vamos relembrar aqui a conjugação do verbo to be com todos os pronomes. Então, I am, you are, he is, she is, it is, tá? Aí depois volto pro ar de novo. We are, you are, they are, tá? Então, aí que vem a dúvida de todo mundo. Há somente três formas do verbo to be quando ele é conjugado, pessoal. Ele era be, porém, se você conjugar esse verbo, ele vai virar am, is ou are, tá? Então, ele deixa de ser be, ele transforma em am, is ou are. E aí que tá a dúvida. O verbo to be, ou o verbo be, ele só é be mesmo quando ele está no infinitivo, tá? Se você conjugar o verbo to be, a pessoa esquece o be. Ele vira am pra primeira pessoa, is pra terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, ou are pra todo o resto dos pronomes. Então, relembrando, verbo de ação vai ter duas formas só, tá? Vamos pegar um outro verbo de ação, por exemplo. Voar, né? Então, I fly, you fly, he flies, she flies, tá? It flies, mudou, né? Depois volto pro fly de novo. We fly, you fly, they fly. Então, percebam que o infinitivo de fly é to fly. E a conjugação de fly é fly também, ou flies na terceira pessoa do singular. Agora, o be, pessoal, é to be, porém, ele deixa de ser be quando ele é conjugado. E aí que tá o macete, a sacada, tá? I am, you are, he is, she is, it is, depois are de novo. Beleza? Então, faltou falar isso um pouquinho no vídeo anterior. Então, pessoal, a grande diferença é essa. Quando você usar o verbo be, é porque ele vai estar no infinitivo, tá? Então, se você quiser traduzir, por exemplo, qualquer frase, e você, nessa frase, você tiver a palavra ser ou estar, vai ser be na tradução pro inglês. Por exemplo, vou usar os mesmos exemplos do vídeo anterior. Então, olha só, se você quisesse dizer assim, eu quero ser feliz, ou eu quero estar feliz, tá? Então, olha, ser ou estar. Então, passando pro inglês, ficaria I want to be happy. Olha, eu quero ser feliz. Perceba, pessoal, que o que está sendo conjugado aqui é o primeiro verbo, é o verbo principal da frase, que é want, querer. Então, eu quero. Tá vendo que o want tá conjugado? Eu quero ser feliz, tá? Eu não posso falar, claro, né? Eu não posso falar eu querer ser feliz. Estaria como um robô mal programado, né? Então, eu querer ser feliz. Não, eu quero, já que você conjugou o primeiro verbo aqui, o verbo to be é infinitivo, tá? E tem a regrinha também do segundo verbo da frase, ficar no infinitivo, beleza? Então, se você falou eu quero ser, ou eu quero estar, vai ser o verbo be mesmo na sua essência, precedido aqui da preposição to antes, tá? Então, I want to be happy. Se você quisesse dizer assim, eu tenho que estar preparado, tá? Eu tenho que estar, olha o estar infinitivo. Então, I have to be ready. Você não poderia falar I have to is, ou I have to are ready. Não faz sentido. I have to be ready. Infinitivo é o be, tá? I have to be ready. Do you want to be a doctor? Você quer ser um doutor? Ser, tá vendo? É be. Olha só esse outro exemplo. This needs to be organized. Então, isso precisa ser ou estar organizado, tá? E, pessoal, independentemente se é singular ou plural, é to be, tá? Por quê? Porque a gente tá conjugando o verbo principal, não o verbo to be. O verbo to be tá no infinitivo. Então, mesmo que você tenha um verbo no passado ou no futuro, vai ser to be ali, porque ele é o segundo verbo e ele está no infinitivo. Isso também em português, né, pessoal? Se nós falássemos, por exemplo, eles tentaram, tá, passado, eles tentaram ser mais rápidos. Inventei isso aqui agora. Então, they, olha, plural agora, tried, tá, tentaram, eu conjuguei esse verbo, que é o verbo try, ser presente, tá, ser infinitivo. Mais rápidos. Faster. They tried to be faster. Agora, perceba, pessoal, que se eu conjugar o verbo to be, ele vai perder esse significado de ser ou estar. Ou seja, ele não vai mais estar no infinitivo. Nós estaremos conjugando o verbo to be, não um verbo antes ali, tá? Então, ele vai deixar de significar ser ou estar. Agora, ele vai significar estou, estamos, estão, ou somos, sou, sois, tá? Ou são, ou alguma coisa assim. Ou seja, ele vai estar conjugado. Por exemplo, se eu falasse assim, você é engraçado. Perceba que eu não falei você ser engraçado. Então, não é mais o verbo to be. Vai ser o are. Por quê? Porque a conjugação do you é o are. A transformação do verbo to be vai para are, por causa da pessoa you. Então, you are funny. Você é engraçado. Eu não falei você ser engraçado, certo? It is horrible. It is horrible. Isso é horrível. We are young. Ou seja, nós somos jovens. Eu não falei nós ser jovens. Nós somos jovens. They are creative. O que é are? O que é they? Agora, se eu fosse falar she, seria is de novo. Ou seja, she is home. Ela está em casa. Não é ela estar em casa. Ela está em casa. Estão percebendo? Uma no progressivo. Olha só. I am working right now. I am working right now. Eu estou trabalhando agora. Não é eu estar trabalhando agora. Então, você não poderia falar I be working right now. Algumas pessoas fazem isso. E é errado. Você está conjugando o verbo to be. Então, eu acho que não precisa repetir mais. Eu estou repetindo muitas vezes. Então, I am working right now. Não I be. He is talking to me. Ele está conversando comigo. Agora, só uma curiosidade. Se você estiver no progressivo, no contínuo, a tradução do verbo to be para a gente vai ser sempre está. Ou estão. Nunca vai ser ser. Eu não posso falar eu sou trabalhando agora. Eu estou trabalhando agora. Ele está conversando comigo. Sempre quando você tem o ing, a tradução, uma curiosidade, pessoal, vai ser está. He is not satisfied. Ele não está satisfeito. Beleza? They aren't. Negativo aqui agora, fazendo a contração do are com not. They aren't from China. Ou seja, eles não são da China. Perceberam, então, pessoal, essa diferença? O verbo to be conjugado, ele vira o am, ou is, ou are. E essa é a grande sacada. Só que tem uma coisinha, pessoal. Uma exceçãozinha. Na verdade, duas exceções. Então, a primeira exceção aqui é o seguinte, pessoal. Olha só. Quando você tiver um verbo modal na frase, quais são os verbos modais? Can, may, might, must, will, could, would e should. Se você tiver algum deles ali na frase, ele vai eliminar a necessidade de ter a preposição to antes do be. Mesmo que ele esteja no infinitivo. Então, presta atenção. Muita gente faz isso e é errado. É errado você falar will to or can to be, must to be. Errado. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha só. She will be. Direto. She will to be. Beleza? Nós temos aqui o auxiliar, o modal will. Então, she will be a great cook. Então, ela vai ser uma boa cozinheira. Ser. Ah, pessoal, mas é ser. Não teria que ter o to. Beleza, mas essa é uma exceção, como eu falei. Uma exceção à regra. Então, she will be a great cook. We can be better. Nós podemos ser melhores. They must be waiting for you. Então, eles devem estar esperando por você. Devem estar. Beleza? Então, sempre quando você vira ali. Can, may, might, must, will, would, could, should. É be. Você não pode falar is. Você não poderia ter falado, por exemplo, we can are better. Não faz sentido nenhum. She will is a great cook. Tá? Você não pode falar isso. Tem que ser be. Uma negativa aqui com should. You shouldn't be nervous. You shouldn't be nervous. You shouldn't be. Não. You shouldn't to be. Tá? You shouldn't be nervous. Você não deveria estar. Agora, estar. A tradução, né? Pra fazer mais sentido. Estar nervoso ou nervosa. Beleza? Agora, a outra exceção é a seguinte, pessoal. Em frases imperativas, você vai usar o be na sua essência mesmo como be. Tá? Por exemplo, se eu falasse assim, seja feliz, be happy, be happy, seja feliz, tá? Não poderia falar is happy. Se você fala is happy, vai ficar faltando ali o sujeito da frase. Quem que é feliz? Não imperativo como seja feliz, mas ficaria só é feliz. Quem é feliz? Gente, você tá falando de quem? Tá? Então, sempre be. Be happy. Be worried. Esteja, esteja preocupado. Melhor tradução aqui, esteja, né? Be yourself. Seja você mesmo. Be on time. Seja pontual. Então, nessas frases de comando, né? Nessas frases imperativas, use o be, tá? Uma negativa. Don't be a fool. Don't be a fool. Ou seja, não seja tolo. Não seja ingênuo. Don't be rude. Don't be rude. Não seja rude ou não seja mal educado. Então, pessoal, é isso. Espero que com esse vídeo, né? Com essa nova capa, essa nova abordagem, essa nova sacada sobre qual aplicar, né? O be, o is, o are ou até mesmo o am tenha ficado mais claro pra vocês. Principalmente pra você, JokerBR, que nos mandou a pergunta de hoje, né? A pergunta do vídeo passado, na verdade, que foi repaginado hoje. Espero que você tenha entendido de vez. Espero que você que está começando a aprender inglês também, tentando aprender o verbo to be, né? Você que sempre teve essa dúvida constante, que te perseguia por tanto tempo, sobre a aplicabilidade do verbo to be nas frases. Espero que você tenha entendido de vez, tá? Se você curtiu essa nova versão pra esse vídeo, mesmo que você tenha assistido o vídeo anterior, dê um soco no like pra mim, compartilhe com a galera e se inscreva no canal, beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom carnaval e até o nosso próximo vídeo.